e o senhor olha o louco fala rapaziada sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui o canal da loja universo para você meu amigo pescador que está chegando agora aqui e ainda não me conhece eu sou o leão proprietário da loja universo fishing aqui em joinville santa catarina e no vídeo de hoje pessoal fomos mais uma vez até balneário pissarras tá realizamos uma excelente pescaria de micro gig na costeira galera aí ó micro gig pessoal pescamos em várias pedras ali inclusive a ilha do taculumi região da laje grande pescamos em diversos parceiros de pedra na região de pissarras e realizando uma baita pescaria tá é esse vídeo vou acabar dividindo duas ou três partes aí que teve bastante peixe nessa pescaria beleza e é o seguinte pessoal vamos falar um pouco do equipamento que nós usamos lembrando que em nosso site vocês encontram uma gigante variedade é de micro gig tá vários kits prontos de micro gig também beleza então assim tem várias caixinhas assim que dizinhos prontos já com micro gig selecionados aí para esse tipo de pescaria beleza e pessoal equipamento que eu utilizei nessa pescaria e mais uma vez varahapala aracni de 6.4 pés de 6 a 12 libras mulinete okuma seimar 25 tá mulinete okuma seimar 25 mil já tá bem gasto no lezinho também cansado aí já porém ainda continua realizando ótimas capturas aí pessoal linha ygk x4 de 30 libras o pessoal já teve gente comentando aqui no canal é que fica um conjunto desbalanceado eu tá usando uma linha 30 libras numa vara 12 libras deixa eu explicar uma coisinha para vocês rápida aí é essa linha apesar de ser 30 libras tá ela é uma linha muito fina não tem como vocês comparar com uma linha chinesa e tal que normalmente uma 30 libras vai ser extremamente grossa vai ser uma linha que absorve água uma linha ruim de se usar então essa linha aqui apesar de 30 libras é muito fina e muito resistente tá é na pescaria na costeira e com micro gig principalmente a gente engata bastante então se eu usar uma linha compatível com a vara vão falar eu tô usando a vara 12 libras se eu usar uma linha de 15 libras para ficar compatível com a vara dentro mais ou menos da resistência da vara eu vou estar perdendo muita isca eu vou estar perdendo muito gig e uma linha dessa daqui apesar de ter uma libragem alta é muito fino e muito sensível então não me dificulta em nada a pescaria com os micro gig tá bem pelo contrário me facilita porque eu acabo perdendo muita pouca isca e arremessando em locais que normalmente quem tá vai perder a isca não vai arremessar eu arremesso totalmente em cima das pedras vem dando toquezinho engatando nas pedras mesmo e ela que o peixe tá beleza pessoal então é isso aí rapaziada espero que todos gostem do vídeo quem não tá inscrito no canal aqui pessoal se inscreve aí para dar aquela fortalecida no canal e gostaria que deixassem um comentário é se vocês gostam desse estilo de pescaria se vocês preferem outro tipo de pescaria até para gente ter uma noção aí de qual estilo de vídeo vocês estão gostando mais até mesmo porque a gente aborda diversos tipos de pescaria beleza então é isso aí rapaziada mais um vídeo com dicas aí até o final do vídeo então espero que vocês assistem esse vídeo todo valeu rapaziada chega de falar e vamos embora para o vídeo aí galera começar agora os primeiros arremessos então aí ó eles aqui um micro gig da genesis seu lançamento agora é um protótipo então então para lançar também nos últimos ajustes aqui é para imitar um marisco zinho até a cor dele imita o marisco vamos ver se vai dar certo aí na pedra e aí Tchau, tchau, tchau. Caramba Pampinho Pampinho galhudo Aí turma, a primeira espécie do dia Pampinho galhudo Microjiguezinho já mostrou aí que funciona Aí ó, slowzinho Vamos mandar pra vir Pampinho 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 Se o Michel está pegando, não tem muita coisa Aí galera, olha o Michel já fazendo o papel Pequeno, pequeno 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 Eu acho que é sarga mesmo É sarga, é sarga Ah, pequeno Aí, não é o sargão Mas é o sarguinho Ah, meu Deus do céu Que pegada de linha galera, olha aí Olha, olha a fritada Tenta forçar, tenta forçar para tirar ele de cima da pedra Meu Deus, só carrega a linha Fecha um pouco o freio Fecha um pouco o freio Fecha um pouco o freio para ele não ficar na pedra Se ficar na pedra, não força, só fica segurando ele Meu Senhor, o teu é grande Ah, foi-se Cara, aqui tem uns monstros Aí galera Vai embora o sarguinho Ah, imagina Tem moído o líder O Michel, aqui ó Snap Alicate E ó Pode botar um coloridinho desse 10 gramas Bota aí em cima também Ah, esse não tem ali Não, pode botar Pode estar ali Já Ai, mas já só caiu na água, doido Só caiu Olha aí Esse já é dos maiorzinhos Quer ver? Tá cabeceando Eita sargão Vem cá, cara Fecha um freio mais de boa Pra não perder Eita bicho, velho É pesado, cara Deixa eu ficar Ó, bicho Dá umas travadas aí, ó Olha, olha Ô, louco Não faz isso não Não faz isso não Pode ir cá Meu Deus Um anzolzinho só Um anzolzinho que abre E tá aí, ó Encrenca Olha a onda Olha a onda Olha a onda Ó, que panela Ô, é um pampão, cara É um pampão Pega e passa a cola pra mim, bicho Ó, anda Ó, anda Eita Ó, pampo bonito, cara Olha que legal Ó, que da hora, mano Que pampo mais lindo Que da hora Ô, o teu também era pampo Eu não era sargo Pra ter tomado aquela linha Toda reta assim Aí, turma Olha só Jiguezinho de 6 graminha Na boca Olha que lapa de pampo Peixe mais lindo, cara Que peixe mais lindo Aí, ó Olha a onda Olha a onda Eita Ô, Michel Não Quero uma fotinha Aí, galera Esse vai pra casa Vamos fazer um flip na marina já Esse vai ser o nosso almoço Vai ser o nosso almoço Hoje tem almoço Um pampo desse Aí, galera Remessa em cima da pedra E vamos trabalhar A caída da pedra Aí, ó Ó, jiguezinha afundando Meu senhor Ai, ai, ai Aí, galera Olha Olha aí, ó Olha aí, ó Parece ser bom de novo Parece ser bom Vamos ver o tamanho Tá pesado Já pegou? Já bateu Bateu, escapou? É, mas não Aqui, pelo jeito, é sargo Tá muito no fundo aí Eita Começou a brincadeira Aí, ó Mais um sarguinho Devei Só falta em sargão grande hoje Aí, turma Ó Sarguinho Vai embora, criança Vai embora Segunda a passar Essa levou nós Segunda Vamo lá Cara gigante Ó, outro F*** Ai, caralho, cara Bateu? Vem, ó Até pampo Gostou o cardume deles de novo Sarga, será? Ô, Michel, só roda essa câmera pra ti e mostra o sarga, hein Aí, vira a câmera, vira a câmera aqui Aí, ó, olha o doble, olha o doble No Michel saiu e já engatei outro Ai, meu Deus do céu Que pescaria mais doida Mais um sargão Eita Tem uma linha Aí, ó Olha o beiçudo aí, ó Olha o beiçudo Vai lá, Michel, solta teu aí Aí, Michel soltou o dele Agora eu vou trabalhar o meu aqui pra ver Ó, aí Meu irmão Um pouquinho maior Tá aumentando o tamanho do sarga aqui, ó Aí, Michel Olha aqui lá, pá Aí, galera Tá aí, mais um sargão Microjigizinho Bom, vamos levar esses dois Fechou, né? O sarga e o pampo Aí, turma O sarga e o pampo Vai ser o nosso fritado hoje Bora no meio-dia aí Vamos fazer um fritado Aí, galera Só chegando aqui, ó O Michel já engatou o primeiro O momento do pampo Pode apertar um pouquinho a fritação aí, Michel É, vamos apertar Mas é bem pequeno É pampinho, né? É Aí, ó Sarga Bota na câmera aí, Michel Aí, ó Sarguinha Olha, é um esqueroso também Ah, tá, cara Vamos embora Perdi uma lambada Peixinho forte, né, cara? Forte, forte Aí, galera Ó, Michel Ó, vamos ver Ó, sarga Ó, sarga Mais um sarga, turma Show Pega no líder, pega no líder Aí, galera Michel usando a vara puma Aí, ó Que belo sarga Beijo, beijo Sarga de beijo Aí, giguizinho rosa com azul Eu tô com o amarelinho com laranja Aí, põe embora Foi Pampinho Bate, bate, bate Bate, bate e não pega Aí, ó Falei Só podia ser ele Bater tanto Aí, galera Olha aqui, hein O bichinho é pequeno Mas é forte Meu Deus Aí Traga Bichão de sabão É Tá Falei São Ó Pró Há Há Mais um papo Tchau, tchau.